Eu vou até gravar aqui de uma forma meio improvisada, mas assim, eu vou parafrasear aqui o técnico da seleção brasileira, o senhor Dorival Júnior, que falou o seguinte em coletiva, esse mesmo time aí que perdeu para o Paraguai, Paraguai que não ganha de ninguém, Paraguai que tem como atacante referência diária, o centro-avante do Cuiabá, sim, o Paraguai que não ganhava do Brasil há anos, o treinador da seleção que perdeu para esse Paraguai aí, disse e afirmou que o Brasil será uma das seleções que vão estar ali na decisão, que vai estar na decisão da Copa do Mundo de 2026, O Dorival, ele acha que a gente é palhaço, o Dorival acha que o torcedor brasileiro, aquele cara que chega na frente do sofá, ele vai tomar a breja dele, a gelada, vai comer o tremoço, vai comer o amendoinzinho ali, chegando cansado depois do trabalho para assistir a seleção brasileira, penta campeã, vamos lá, ele acha que esse cara é palhaço, ele acha que esse cara é idiota, ele acha que esse cara é analfabeto, futebolístico, porque não é possível, cara, o cara falar uma merda dessa, sabendo o futebol patético e ridículo que essa seleção está jogando, porque é, hoje é, a seleção do Brasil ela não tem uma cara, a seleção do Brasil ela não consegue jogar um futebol minimamente decente, cara, a seleção brasileira tem os maiores craques ali, os maiores jogadores de todas as seleções mundiais ali pelo mundo, Real Madrid, jogador de Barcelona, jogador de Itaporra toda, e não consegue, o cara simplesmente não consegue, cara, retirar o mínimo de futebol, chega um dado momento do jogo, que os caras começam ali a jogar bola para dentro da área, assim, é surreal, é bizarro, é nojento, chega a ser nojento, e o Dorival vem em coletivo e fala que esse time vai chegar na decisão da Copa do Mundo em 2026, você está de sacanagem, Dorival, você está de sacanagem, você acha que o torcedor é palhaço, o torcedor é idiota, vem cair numa esparrela dessa, não é possível, não é possível, sabe, então assim, o Dorival Júnior, primeiramente, não é um técnico de cacife para comandar uma seleção pentacampeã mundial, não é, não é, quando os caras lá, que estão lá jogando dentro do campo, os boleiros, olham para a lateral de campo ali, e vê um Dorival, e falam assim, puta, eu sou treinado pelo Pepe Guardiola, eu sou treinado pelo Antielote, eu sou treinado pelo Klopp, aí eu olho para a beira do gramado, está o Dorival lá, você acha que eu vou respeitar uma porra dessa? Sinceramente, você acha que eu vou respeitar um técnico de cacife, um técnico vencedor, que quando os boleiros que jogam no Real Madrid, olham para a beira do gramado, eles falam assim, ó, eu tenho respeito pelo cara, quem vai respeitar o Dorival? Pelo amor de Deus, tá, todo respeito, tá, mas não vai, é verdade, não vai, você entendeu? Então assim, e outra coisa também, em relação aos boleiros aí, você acha que esses caras aí, Danilo, puta, chegou um dado momento, aos 15 minutos da segunda etapa ali, o Danilo chegou no meio do campo, ele chegou no meio do campo para tentar cruzar a bola para a linha da área, ele não conseguiu, a bola ficou rebatida na meia lua, ele tentou jogar a bola para a linha da área, você acha que os boleiros ali, eles estão ligando para a seleção brasileira? Sinceramente, como era lá na década de 70, 82, quando os caras jogavam futebol desse, vocês acham mesmo? É óbvio que não, bro, óbvio que não, os caras estão cagando, os caras querem receber os salários, os caras, se pudesse, nem convocado, os caras queriam ser, preferiam não pegar aquela viagem toda de avião até a América do Sul, os caras jogam na Europa, não pegar toda aquela viagem estressante de avião até a América do Sul, ficar treinando lá nos seus clubes, indo para a academia, pegando as férias, pegando uma praia lá em Santo Tropeio, caralho, você acha que os caras iam querer ir para o Paraguai jogar bola? Pois é, esse é o futebol brasileiro aí, essa é a seleção brasileira de hoje, infelizmente, beleza? É isso aí, provavelmente amanhã a gente está de volta e a gente vai falar de Copa do Brasil aqui no canal, falou, então já se inscreve aí no canal, deixa aquele like, tchau, vou dormir.